Olá a todos! Neste vídeo, e possivelmente eu devo voltar em outros vídeos, eu quero mostrar para vocês um conjunto de ferramentas muito interessante que tem no chat Sonic, ele seria o competidor, eles se dizem o competidor do chat EBT. Existem várias funções, o mais legal é que eu achei o chat Sonic um pouco mais fácil de usar, eu acho que me parece um chat EBT. O primeiro que eu estava estudando chat EBT, mais especificamente a OpenAI, que eles chamam de Write Sonic, tem chat Sonic, a outra chama OpenAI, que é o pai do chat EBT, e eu estava estudando documentação do OpenAI, quando fiquei sabendo desse chat EBT, fiquei curioso, fui lá dar uma olhada e achei bem interessante. O legal é que o painel deles é bem fácil de usar, eu achei bem interessante e tem várias opções aqui interessantes que vocês podem brincar, mas, por exemplo, você consegue fazer citação, por exemplo, aqui temos opções, se você for brincando aqui, eu vou deixar um link na descrição, se vocês puderem usar o link, aí me ajuda, porque eles vão saber quem indicou fui eu, eles têm uma espécie de remuneração, caso você ajude a trazer pessoas para conhecer a inteligência especial. Então, queria mostrar para vocês, basicamente, tem vários aqui, talvez eu volte no futuro com outras opções, para mostrar para vocês que eu fiquei muito enjasmado com essa opção, que é esse extensor de texto. Na verdade, tem variações dele, né? Eu achei uma variação bem legal aqui, que é tipo Word, né? Você faz, você coloca tipo Word e depois pede para o artificial continuar, só que eu não consegui encontrar ele novamente, tá? São várias opções. Aí eu achei uma parecida aqui, ó, que é essa aqui, ó. Você vai em extensor de texto nas opções e vai abrir para você, né? Aqui você vai escolher as opções, né? O mais importante, talvez, para você testar, vocês trocam isso aqui para economia, né? Porque vocês têm, a gente ganha, a gente ganha como grátis, né? A gente ganha gratuito. Deixa eu ver se tem um Brasil, que está aqui, ó. Brasileira, não. Língua, portuguesa, brasileira, né? Que é a questão da linguagem, da gramática. Você pode colocar aqui algumas opções, por exemplo, colocar aqui acadêmico, né? Acadêmica, né? Escola. Coloca escola. A gente lembra de academia, né? Tipo, um pouco mais formal. Vamos supor que você queira... Acho que essa opção é interessante. Se você estiver naquela situação, você está meio branco, né? Você queria um conjunto de... Ah, tá vendo aqui em cima a marca, quantos que eu ainda tenho ainda, sabe? Isso aqui eu acho que é mensal, o que eu te dão. Você é tipo fazer teste, né? E vamos supor que eu queira, por exemplo, teste de linhas, né? Você dá um branco, por exemplo. E aqui você pode colocar uma palavra-chave, né? É... Aqui um texto, né? Que você quer estender, né? Vou pegar aqui, é... Vou pegar aqui um pedaço de um livro meu, né? Está escrito um livro na Amazon, né? Eu vou pegar um pedaço aqui, mas vocês encontram o livro na Amazon, né? Sobre... É mais para... Ciência para não sentir... E, às vezes, eu acho que essas ferramentas para quem é escritor, se inscrever em teste, doutorado, mestrado, daquele branco, né? Eu tenho a sensação que isso pode ser bastante útil, né? Especialmente a função que eu não achei aqui, mas se eu achar, eu volto para vocês em outro vídeo. Tipo um Word mesmo, igual o Word aqui, né? Igualzinho Word. E você simplesmente... Vamos pegar aqui esse pedacinho aqui. E você... Ah, simplesmente... Pede a artificial para poder complementar para vocês algum pedaço, né? Aqui eu vou colocar só esse pedaço aqui. Vamos supor que eu quero incluir, né? O texto... Eu coloquei um pedaço de texto. Está aqui, ó. Está vendo? Eu acho, gente, ó. O texto que você gostaria de estender, né? Aqui, vamos supor... O que eu estou falando aqui, ó. Apesar de ser bem mais fácil pesquisar os candidatos comparado com o passado, Ainda assim, as pessoas não parecem pesquisar. Meu livro é Ciência para o Não Cientista. E nessa parte, especificamente, eu estou falando do bolsonarismo, aquela questão de ser irracional, entendeu? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui com palavra-chave, né? É... Bolsonarismo. Vou colocar aqui também notícias falsas. Notícias falsas. Vou colocar aqui também extremismo, né? Eu quero que meu texto tenha extremismo. Extremismo. E vou colocar aqui, por exemplo, golpe, né? É... Golpe de Estado. São coisas que estão sendo opcionalistas. Eu quero ter as linhas, eu coloquei aqui. Eu quero estilo escola, escolar, né? Eu quero econômico, porque eu quero testar. Então, vou evitar de colocar, tipo, prêmio, né? Que se você mudar aqui, você vai ver o seguinte, ó. Se você colocar o prêmio, que é o mais alto possível, né? A quantidade de letras que você tem, desceu para mil, tá vendo? Que é o plano gratuito, né? Eu não sabia disso, eu acabei usando como prêmio, né? Acabou comendo bastante com o que eu tinha. Vamos colocar no econômico, que é só um teste aí. Você tem bastante opções de testar. Ah, já está parametrizado, nesse painel já está parametrizado. Vamos pedir para gerar aqui para a gente. Então, basicamente, o que ele vai gerar, né? Acredito, né? Eu já fiz alguns testes e funcionou, mas acho que ele vai gerar um texto, né? Como eu falei, o outro eu achei bem mais interessante. Antes que seja muito fácil de pesquisar candidatos não suficientes, as pessoas ainda não pesquisam para aprofundar. Embora seja muito fácil... Não sei nem qual que é. Coloquei até essa linha, né? Vamos ver o que é... Vamos pegar esse aqui de tal, né? É, nesse caso, ele não pesa o esperado, né? Vamos colocar aqui... Regirar novamente. Vamos colocar assim, essas palavras que eu sou bolsonarista, não é o que se vai agora. Porque, às vezes, esses modelos têm que ficar testando, né? Eles têm essa questão, né? Eles ficam testando. Coloquei 10 linhas, né? Eles ficam testando para achar a monitorização correta, né? E aí 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 então, como você pode ver aqui ele não está tirando um texto muito grande mas se vocês procurarem, vocês vão achar que tem uma opção de zerar bem mais grande, depois eu encontrar e eu trago de volta, mas é importante saber que tem essas opções, achei bem interessante talvez se mudar aqui sair do econômico para o prêmio ele consegue esperar, mas vamos ver se vai dar mas lembra que o prêmio vai comer bastante pode pensar o seguinte ele vai ele vai ele vai comer bastante bastante do seu crédito acho que o crédito é mensal está vendo aqui, já aumentou infelizmente, para conseguir fazer ele ficar grande, eu vou pedir cinco linhas, um, dois, três seis linhas acho que comeu muito esse crédito, é um crédito mensal que eu acho que eles dão é um crédito mensal que eles dão vamos ver se eu pedir vinte linhas vamos ver é um crédito mensal então o máximo dez o máximo é dez o máximo de dez linhas então se eu regenerar o máximo de dez é um parágrafo, na verdade não é um texto completo é um parágrafo então o máximo de dez linhas de parágrafo então eu coloquei funcionalismo é as minhas 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 está vendo aqui olha comeu bastante do prêmio que eu tinha não vou fazer muito aqui não porque se eu fizer demais eu vou ficar sem me testar depois mas se você pegar esse aqui esse aqui parece mais interessante está vendo esse aqui esse primeiro aqui parece bem mais interessante está vendo apesar da disponibilidade de informações mais abrangentes esse aqui a grande maioria dos eleitores que é esse aqui está vendo esse aqui eu achei bem interessante ficou bem grande esse aqui está vendo apesar da disponibilidade de informações mais abrangentes sobre o candidato a cargo eleito a grande maioria dos eleitores não parece tirar proveito dessa pesquisa a falta de pesquisa de candidatos potenciais não deixa um sistema deixa com um sistema blocado que não representa verdadeiramente a vontade do povo a falta de pesquisa a fim de combater essa questão esse grau de indivíduo sejam tomar lições proativos em último ano precisamos de mais cidadãos engajados em pesquisa é, beleza ficou muito bom eu gostei muito sabe e às vezes tinha com branco mas tem mais opções como eu falei se vocês vierem aqui no canto vocês vão ver que tem bastante opções tinha até um que eu achei depois eu queria encontrar de novo mas eu voltei para onde eu achei você consegue basicamente meio que fazer uma espécie de tipo um texto word mesmo você consegue meio que pedir só para o internet artificial completar e quando eu estava mexendo eu acabei achando não lembro onde eu achei mas eu acabei achando uma opção que era essa tipo um editor ele vai falar do editor estilo são tantas opções que aí você começa até ficar perdido isso é um bom sinal tem várias opções como eu falei aparentemente eu achei o chat Sonic o 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 Diga-me uma piada sobre político. Diga-me uma piada sobre político. Muito fácil essa piada sobre político. O que você chama de um político que não faz nada desocupado? Essa foi boa. Essa foi boa, né, cara? Eu achei que essa foi boa. Só teve uma também em inglês que eu pedi, né? Depois eu conto essa. Essa é engraçada. Não sei porque eu tô rindo porque é uma piada de computador. Nossa, essa piada é engraçada mesmo, né? Vamos ver, por exemplo... Então, vamos ver aqui. Vamos pegar, por exemplo, Poeta, né? Fale-me do Universo, né? Lembra que esse aqui é competidor do Chate de Betê, né? Então, o mais legal é que esse, especificamente, ele tá disponível como API, né? Eu já testei o API. Eu testei no Wix, né? Não é difícil, acho super fácil. Aqui. O Universo é um mistério profundo. Suas estrelas brilham como prata e ouro. Nos seus céus, os astros iluminam o caminho. E as galáxias nos mostram o que há por vir. A vida depende desse grande espaço, como as águas de um lago profundo. As energias que fluem nos fazem exaltar a beleza dessa criação que vemos aqui. É, tá bom. Acho que é interessante, né? E também é legal também, ele tem aqui o fone, né? Que você pode estar lá no computador, no smartphone, né? E eu achei... Quer ver, ó? Achou pra mim? Mas no smartphone eu testei. Funcionou bem. Diga-me uma poesia de natureza. Diga-me uma poesia de natureza. Vou segurar. Diga-me uma poesia de natureza. É, no smartphone funcionou. Diga-me uma poesia de natureza. É, tem que segurar por que ele está bloqueando o microfone aqui, mas no smartphone ele funciona. Funciona bem, né? Diga-me uma poesia de natureza. Porque assim, como eu não tenho... Eu não sou nativo, né? Eu não sou nativo em inglês, mas ele entendeu o que eu falei mesmo com acento, sabe? Aqui eu tenho que ativar alguma coisa, eu nunca usei. Às vezes está bloqueando alguma parte aqui no sistema. Então, pessoal, é isso, né? Eu só queria mostrar para vocês um pouco do chat Sonic, né? E eu achei uma opção bem interessante. Apesar de que alguma dessas funções você também acha no chat GBT. Eu achei o chat GBT e mais especificamente o OpenAI, né? Que também está disponibilizado por trás do chat GBT, tem uma tecnologia chamada GBT3, né? Se você perguntar aqui, por exemplo, aqui... Se você conversa aqui no chat, né? Se você perguntar... Eu acho que está gravando aí, o cara já fica um pouco lento, né? Mas se você vier aqui, por exemplo, aqui e perguntar, né? Você vê aqui geral... O GBT3, na verdade, é o mesmo que está por trás do... Aqui ele falou que não, mas às vezes eu tenho que dar um Z, entendeu? Ele falou que não, mas eu li em algum lugar que ele está usando sim, entendeu? Eu li em algum lugar, eu acho que até ele... Porque às vezes eu não sei por que ele... Às vezes ele fala umas coisas que realmente tem sentido, mas... Mas eu acho que ele não é tão melhor que o chat GBT, apesar dele falar que é, mas eu tenho quase certeza que ele está usando o GBT3, né? Eu chego a perguntar, né? Se eu lendo que eu li em algum lugar, eu perguntei. Mas o importante é que lembrar que tem algumas diferenças, né? Então acho legal ter essas duas opções, porque acho que cada opção vai ter sua vontade e desvantagem, né? Talvez no futuro eu grave um vídeo falando exatamente sobre uma comparação, né? Uma comparação entre esses dois, né? Eu estou estudando... Estudei mais o chat GBT e mais especificamente o OpenAI, né? Que está por trás do chat GBT. E comecei a estudar agora o... 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 De estar por trás do Chat Sonic, que seria o competidor do chat GBT. Tudo trago para vocês, talvez eu pensei em escrever algumas coisas. Uma parte, talvez... Para sassu... Para nossa série manual do software do pesquisador, mas eu vou pensar. Então é isso aí pessoal. Abração a todos. Eu que waiting. Obrigado.